Rapaziada, estamos aqui então com a FOS 600. Mano, olha os detalhes da moto aqui, ó. O motor é de Hornet. É de CB Twister. Aqui a gente usa a bengala mesa, a bengala de frente de Twister, né? E a balança também de Twister. E a bola também. Balança de Twister. E a suspensão, o amortecedor? Também de Twister. Tudo de Twister. Fazer chassi, que acho que tudo foi feito, acho que é reforço que os caras fez. Você vai dar uma volta com ela agora? Vou andar agora. Vou te dar um conselho. Na hora que dá 80 por hora, ela começa a esquimar assim, tá? É mesmo? Aí você esfirma. Onde que acelera aqui? Pode cortar de giro? Ah, será que a minha vai ficar assim, hein, mano? Vai ficar melhor aqui. Nossa. Acelera aí, Júlia, pra você ver. É bem estável. Estável? Corta. Acelera aí, Júlia, pra você ver. Acelera aí, Júlia, pra você ver.